E aí, juventude brasileira! Vamos com um suco play para testar o notebook da Acer, o Aspire VX15. Na roda de teste, sete jogos de diferentes estilos, dentre eles Final Fantasy XV, Dragon Ball FighterZ e Black Desert Online. Então vamos lá! No MMO Black Desert Online, três configurações foram testadas, variando entre o baixo, médio e alto. Por ser um jogo de mundo aberto, requer um poderio de processamento e vídeo muito grande, o que o VX15 também não deixa a desejar. Com taxas de quadros próximos aos 60 no baixo, 45 no médio e 30 no alto, é possível agradar aos que querem mais desempenho ou qualidade visual. Este último item, um dos diferenciais do jogo. Andy Zaner, Death of the Outsider, a configuração que sente mais estabilidade nos 60 quadros, foi setando o jogo no alto. Proporcionando um gameplay rápido e dinâmico, foi um dos jogos mais bacanas de se jogar no notebook. A diversão está garantida! A diversão está garantida nos jogos de luta, como no caso, Dragon Ball Hyper-Z. Sem nenhum pudor, é só setar o jogo no máximo e o VX15 vai entregar os 60 FPS, sem pestanejar! Não podia deixar de lado o Final Fantasy XV. Como no caso do Black Desert, você tem três configurações diferentes, baixo, médio e alto. Aqui vai depender do perfil do jogador, que, como no caso o game conta com mapas gigantescos, ele requer muito processamento e vai fazer você escolher entre qualidade ou desempenho. Minha recomendação é setar o jogo no médio e travar em 45 frames por segundo. Um game que eu gostei muito de jogar no ano passado foi Prey, e não podia deixar de colocá-lo aqui na bateria de testes. Setei as configurações no alto e botei um leve anti-aliasing. Assim, consegui obter uma ótima experiência nos 60 quadros. Resident Evil 7 foi um dos jogos que instalei no VX15, e como esperado, não desapontou em nada. A configuração escolhida estava entre o alto e o muito alto, e não tive problemas em deixar o jogo na casa dos 60 quadros. O teste de fogo, literalmente, ficou com The Evil Within 2. O interessante do game é que já no início, ele conta com diversos efeitos de fumaça e fogo, o que requer da pequena e poderosa Mi 50Ti que vem no notebook. Achei que seria um ótimo teste de poderia do hardware, e ele segurou muito bem na casa dos 30 quadros no médio e alto. O que é aceitável em um jogo como esse. Meu Deus, Lily! Meu Deus! Caralho! Lili! Estou aqui! Cadê você? Meu Deus, ela está lá em cima. Como isso aconteceu? E vamos ficando aqui com o nosso Sukoplay. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar um joinha. Até! Lili! Cadê você? Lili! Onde você está?